Opa! Mais um vídeo aqui no canal Universo Utilitários. Nesse vídeo, picapes à venda a partir de R$ 7.000. Eu fiz a seleção, com picapes pequenas, médias e grandes. A maioria para o trabalho, porém tem veículos para coleção também. Com preço entre R$ 7.000 e R$ 50.000. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamente, a mais eu faço. Só pago qualquer valor, depois fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois negócio fechado. A primeira é uma Volkswagen Kombi, ano 1982, com carroceria. Documento assinado para passar para o meu nome. Não está rodando, está parada. Poucas coisas para fazer no motor. Está ok com placa do Mercosul. Bom, essa picape tem som, direção mecânica. O carro tem algumas coisas para fazer de funilaria. Precisa de uma pintura, carroceria está boa. O carro está parado, precisa fazer alguns repares no motor. Rodas originais, não dá para ver direito como estão os pneus. Mas o carro está bom de faróis, lanternas também. Por dentro está em bom estado, plano do carro. Forração do banco está boa. Volante original, força de portas, maçanetas internas, tudo ok. Carro aparentemente bom de lata, bom de assoalho. Essa Volkswagen Kombi encontra-se em São Paulo capital e o preço é R$ 7.000. A próxima Volkswagen Kombi, ano 1978, totalmente revisada. Motor em perfeito estado. Elétrica, carburador, pneus novos. Só pegar e trabalhar. Ela tem som, direção mecânica. É a gasolina. A pintura está razoavelmente boa. Alguns detalhes. Mas a pintura está boa. Aparentemente sem amassados. Rodas originais. Pneus não dá para ver como estão. Carroceria de madeira da picape está boa. Não tem foto no interior. Essa já tem placa vermelha. Placa final 2. Direção mecânica. Vendedor não aceita troca, apenas venda. Essa Volkswagen Kombi encontra-se em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o preço é R$ 14.000. A próxima é a Peugeot 504. Ano 1993, modelo 1994. A diesel. Até 1.300 kg. Só transferir. Pega o carro ou moto no negócio. Picape básica, direção mecânica, versão de entrada GD. Equipada com motor 2.3, diesel. Motor aspirado. Pintura do carro está ruim. O carro precisa fazer funilaria e pintura. Rodas originais pintadas preto. Pneus aparentemente meia vida. Espelhos retrovisores originais. A tampa da caçamba já não é original. É uma tampa de carroceria de aço. Foi adaptada. Ela já está com placa do Mercosul. Por dentro. Estofamento está bom em 3 lugares. Volante original. Tampouco foi o volante. Essa picape Peugeot encontra-se em Cascavel, Paraná. E o preço é R$ 16.000. A próxima é a Peugeot 504. Ano 1995. Caminhonete Peugeot 504 GD 2.3 diesel. Documentos em dia no meu nome. Só transferir. Bateria, kit, correia, coifa e direção novos. Pneus em excelente estado. Step OK. Carro não tem podre. Aceito oferta. Picape está bem conservada. Pintura. Tem detalhes, mas a pintura não está ruim. Sem podres, como eu li na descrição. Os faróis e lanternas estão bem inteiros. A grade dianteira, para-choques. Carro está bem conservado para o ano. Rodas pintadas de preto. Pneusada boa. Motor do carro está enxuto. Está muito bonito o motor desse carro. Motor Peugeot 2.3 diesel. Direção mecânica. Placa final 1. Vendedor não aceita troca. Apenas venda. Porém, ele aceita oferta. Essa picape Peugeot encontra-se no Rio de Janeiro, capital. E o preço é R$ 16.500. A próxima é um Volkswagen Kombi. Ano 1985. Venda ou troca por carro ou moto. Documentação OK. Receba em branco. A álcool. Dois carburadores. Motor, câmbio e suspensão tudo OK. Placa final 3. Motor 1.600 a álcool. Direção mecânica. Picape está em bom estado. Pintura está boa. Principalmente se levarmos em consideração o ano do carro. Já está com placa do Mercosul. Faróis de milha. Carroceria de madeira está boa. Pneus aparentemente meia-vida. Não dá para ver direito como estão. Não tem foto no interior também. E um bom carrinho para trabalhar. Motor 1.600. Com dois carburadores. Álcool. Essa Volkswagen Kombi encontra-se em São José dos Campos, São Paulo. E o preço é R$ 18.500. A próxima é a Volkswagen Kombi. Ano 1993. Carroceria de madeira. Motor 1.600. Documentos em dia. Receba em branco. Placa final 9. Direção mecânica. Como toda Kombi dessa época. Motor 1.6. A gasolina. Picape está em bom estado de conservação. Os dois para-choques. Precisa de uma pintura. Alguns detalhes na tampa do motor. Placa vermelha. Rodas com calotas. Pneus aparentemente meia-vida. Não tem foto no interior. Carroceria de madeira está boa. Vendedor não aceita troca. Apenas venda. Essa Volkswagen Kombi encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 19.500. A próxima é a picape Peugeot 504 diesel. Ano 1999. Placa final 6. 219.086 km rodados. No anúncio. Deve ser o que está lá no odômetro. 99, se eu não me engano, é o último ano. De fabricação da picape Peugeot 504. Eu acho que é 99 o último ano. Se você souber, deixe um comentário. Se não for 99, é 2000 o último ano. A picape está em bom estado. Está original. Pintura. Está boa para o ano do carro. Já está com placa do Mercosul. Pneus aparentemente meia-vida. Retrovisores originais. Ela possui as lanternas traseiras originais. Tampa da caçamba original. A picape está bem inteira. Por dentro está em bom estado. Bancos falados em cor vim. Banco do motorista individual. Volante original. Volante do carro também está muito inteiro. Muito novo. Versão de entrada GD. Para quem não sabe, essa picape estava disponível nas versões GD. De entrada. E GRD top de linha. Eu não sei dizer quais são as diferenças de uma para a outra. Porque ambas eram picapes bem básicas mesmo. Se eu não estiver enganado, a versão GRD. A versão mais cara vinha com direção hidráulica de série. Já a GD vinha com direção mecânica. Motor 2.3. Diesel. Aspirado. Essa picape Peugeot encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 20.000. A próxima Volkswagen Saveiro CL 1.6. Ano 1991. A Alco. Pneus seminovos. Terceiro dono. Mecânica toda ok. Suspensão ok. Bancos e laterais em couro. Muito bonita e alinhada. Saveiro está bonita. Muito bonita nessa cor dourada. Ela tem direção mecânica. Alarme e som. Placa final 8. Picape bem conservada. A pintura está boa. Farol de milha. Já está com placa do Mercosul. Essas rodas de ar. São muito bonitas. Ainda mais com essas calotas pretas. Pneus bons. Lanternas traseiras FUMER. Caçamba do carro. Está em ótimo estado. Também. Por dentro. Está em bom estado. Banco sem couro. Volante original. Todo acarpetado. Por dentro. Tapete. Motor 1.6. CHT álcool. CHT UAE. Essa Volkswagen Saveiro encontra-se em São Caetano do Sul, São Paulo. E o preço é R$ 23.500. A próxima Ford Pampa L 1.8. Ano 1994. Carro extra. Pampa restaurada. Interna bem conservada. Lataria alinhada. Carroceria perfeita. Quatro pneus bons. Carro para pessoas exigentes. Estudo trocas. Picape muito bonito. A pintura muito boa. Pneus novos. Faixas laterais. A Pampa 1.8 S. Faróis e lanternas. Em perfeito estado. Caçamba do carro. Também em perfeito estado de conservação. Pintura interna da caçamba. Muito boa. O interior do carro está em bom estado. Banco interiço. Três lugares. Tem som. MP3 Player. 272 mil quilômetros no odômetro. Motor AP 1.8. Motor a gasolina. Placa final zero. Vendedor aceita troca. Essa Ford Pampa encontra-se em Maringá, Paraná. E o preço é R$ 29.900. A próxima Ford Pampa. Ano 1995. É uma Pampa 1.8 S. Pica muito bonita. Em ótimo estado de conservação. Pintura muito boa. Carro muito original. Retrovisores originais. Capota marítima. Pneusada boa. Faróis e lanternas. Em perfeito estado. Faixas laterais também em perfeito estado. 378 mil quilômetros no odômetro. Painel não tem conta giros. Bom, aqui diz que é uma Pampa 1.8 S. Mas o painel não tem conta giros. Tem direção hidráulica. O interior está em bom estado. Bancos individuais. Dois lugares. Volante original. Motor 1.8 AP. Motor a gasolina. Vendedor aceita troca. Placa final 2. Essa Ford Pampa encontra-se em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o preço é R$ 29.900. A próxima é a Fiat Fiorino. Ano 1991. Uno picape 1500. Fiorino. Uno picape no documento. Possui manual completo. E chave cópia. Placa final 1. Direção mecânica. Motor 1.5. A gasolina. 176 mil quilômetros no anúncio. O carro está bonito. Muito bem conservado. Pintura muito boa. Faróis auxiliares. Rodas de aço. Com calotas. Pneus de meia-vida para bons. Por dentro está em ótimo estado. Faça nos bancos. Muito boa. Toda original. Por dentro também. Tem som. Caçamba do carro. Está em bom estado. Tem até um carpete. O emadeiramento da caçamba também. Muito bom. Essa aqui é interessante. Porque ela tem um emblema picape. Abaixo do Fiorino. Botão 1.5. Carburado. A gasolina. Essa fia de Fiorino encontra-se em Barueri, São Paulo. E o preço é 32 mil reais. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1985. Carroceria de madeira. Documentação 2023 quitada. Bom, essa aqui é 85. Primeiro ano da D20. Na cor cinza. Coisa rara. Uma D20 mais antiga na cor cinza. Tem alguns detalhes. Pintura não está boa. Está sem as laterais dos para-choques. Está com rodas de ferro. Pneus aparentemente meia-vida. Fracos. Carroceria. Razoavelmente boa. Lameirão. Lanternas traseiras marmitão. Não tem foto do interior da picape. Tem direção hidráulica. Placa final 1. Se tiver com motor original. Está com motor Perkins Q20B. Diesel aspirado. Com 90 cavalos de potência. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Varginha, Minas Gerais. E o preço é 34 mil e 500 reais. A próxima é a Fiat Strada Fire 1.4. Ano 2008. Modelo 2009. Tem ar-condicionado. Direção hidráulica. Carro quente. Raridade de estrada básica com ar-condicionado. Tem rodas de liga leve. Pneus aparentemente meia-vida. O para-choque dianteira da versão Trekking. Essa estrada deve ser a versão Trekking. Já que o para-choque dela é o para-choque da versão Trekking. E é um carro completo também. Provavelmente se trata da versão Trekking. Rack de teto. Cabine estendida. Capota marítima. Carro em bom estado de conservação. Traseira do carro também. Caçamba. Está em bom estado. Por dentro. Está em bom estado. Dois lugares. Não tem banquinho atrás. Terra-condicionada. Direção hidráulica. Vidros. Travas elétricas. Carro completo. Tem som. 205 mil quilômetros no odômetro. Placa final 4. Vendedor aceita troca. Motor 1.4. Fireflex. Essa fia de estrada encontra-se em Vilhena, Rondônia. E o preço é R$ 36 mil. A próxima Chevrolet D20. Ano 1987. Motor novo. Turbina nova. Picape está com a frente original. Está voltando as laterais do para-choque dianteiro. Está com as rodas originais. Pneus radiais. Está com pneus finos. Pneus ar da meia vida. Carroceria longa. Deve ter uns 3 metros. Ou algo próximo de 3 metros. Carroceria de madeira da picape está boa. Açoade chapeada em aço. Por dentro. Está razoável. Precisa fazer tapeçaria do banco do motorista. Volante T por volante da D2093. Em diante. Deve ser um volante de segurança de furto. Fos e portas. Motor Percys Q20B. Motor do carro está bonito. Motor foi turbinado. Essa Chevrolet D20 Contra. Sem capivari São Paulo. E o preço é R$ 42.900. A próxima Ford F1000. Ano 1972. Diesel. Motor. Caixa e lataria em ótimo estado. Carroceria de madeira. Só pegar e trabalhar. Motor MWM. Picape com carroceria de madeira. Tem bom estado de conservação. Pintura boa. Frente da F1000 86. A 92. Está com rodas da F1000 na frente. Atrás ela está com umas rodas já se estilizadas diferentes. Carroceria muito boa. Picape chassi longo. Carro branco com a carroceria preta. Eu acho bonito. Pneu usado a meia vida. O interior do carro. Está em bom estado. Para o carro do começo da década de 80. Banco interiço. Forrado em curvinho. Carpete. O volante da F1092. Em diante. Motor MWM 229. Motor diesel. Aspirado. Com 83 cavalos de potência. O vendedor aceita a troca. Essa Ford FB encontra-se em Gravatal, Santa Catarina. E o preço é R$ 44.900. A próxima Chevrolet D20. Ano 1988. Motor Perkins e excelente estado de conservação. O veículo pertencia ao meu avô, que foi dono dela por mais de 10 anos. Mantendo as revisões e os cuidados da caminhonete em dia. Ideal para fretes e mudanças, pois acompanha laterais de sobreposição. Revisões recentes. Troca do relé dos faróis. Troca das palhetas do limpador Bosch. Troca do filtro de ar. Troca do filtro de combustível. Troca do filtro de óleo. Troca do filtro da direção hidráulica. Troca do óleo do motor. Documentação em dia e quitada. Do time branco. Só transferir. Picape está bonita. A pintura dela. Aparentemente boa. Frente original. Rodas de ferro fechadas na frente. Está com pneus diagonais. Pneus usados aparentemente meia vida. Carroceria com sobregrade. Em bom estado. Tem até lameirão. O assoio da carroceria está em perfeito estado também. O dentro está em bom estado. Três lugares com encosto de cabeça. Para todos os ocupantes. Bancos individuais. Volante original de três raios. Tem um rádio toca fitas. Direção hidráulica. Placa final 1. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Curitiba, Paraná. E o preço é R$ 53.900. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um alô para os inscritos do canal. Moisés Nascimento, São José do Ribamar Maranhão, Elânio Moura, Crato Ceará, Francisco Maciel de Alcântara Oliveira, Salinópolis Pará, José Gomes, Rio de Janeiro Capital, Leonardo J.S. Garanhuns Pernambuco, Erivano Dias Gouveia, Icó Ceará, Heraldo Santos Souza, Italva Rio de Janeiro, Murilo Melo Tracuatel Apará, Carlin Carioca, Bom Jesus do Amparo Minas. Lourival Pereira, que mora em Interlagos, Zona Sul da Capital Paulista, Renilson Delfino, Recife Pernambuco, Carlos Braga, Goiânia Goiás, Antônio Luciano de Almeida, São Paulo Capital, Raimundo Alcântara, Manaus Amazonas, José Genuíno, Belém Piauí, Sérgio Domingos, Contagem Minas Gerais, Fernando Ramos Macaparana Pernambuco e José Gomes. José da Rocha César, Fortaleza Ceará. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, a sua sugestão no próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jornal do Almeida Jornal do Almeida 17ましょう E aí E aí E aí Obrigado.